Bem-vindos, Armas Guerreiros! Aqui é o Soulja e hoje eu vou fazer um react porque saiu o Guinness da pessoa que mais conectou consoles em uma só TV. É isso mesmo, é o maior número de consoles conectados a uma só TV. Como é que esse cara fez isso? Que loucura, será que ele usou um milhão de switchers? Que raios que ele fez? A gente vai descobrir isso assistindo o vídeo e também vamos ver esse monte de console aí que ele conseguiu conectar a televisão. Então se você gosta de tipo de conteúdo não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal se você quiser importar jogos aqui dos Estados Unidos para você que está no Brasil. Se quiser pegar jogos mais difíceis de encontrar como Playstation 1, Playstation 2, entre outros consoles, coisas mais raras, você pode encomendar lá no site retroquest.com.br. Lá vai ter o WhatsApp, você entrando em contato com o WhatsApp, você passa os jogos que você quer, eu faço um orçamento para você, beleza? Então sem mais rolação, bora para o react! Só de ver aqui a gente já vê que tem um monte de console, né? Tem o Dream aqui, acho que esse aqui é o Saturn, ou esse é o Saturn? Eles são bem parecidos, cara. Mas bom, não dá para ter certeza. Esse aqui é o 32X com o Mega Drive com o Sega CD de gaveta. Isso parece ser outro Mega Drive, né? Um outro 32X aqui, mas tudo bem, que doideira esse aqui. O Super Nintendo aqui embaixo, Neo Geo AS, é Neo Geo AS, certeza. Esse aqui acho que é o Neo Geo CD, eu acho. Isso aqui é um Atari, aqui fica mais difícil. Se a gente bater o olho e ter certeza, ó, Play 5, Xbox, Xbox Series X. Muita coisa. Acho que isso é um Wii U, né? Parece ser um Wii U. Tem um Virtual Boy aqui. Nossa, como é que ele fez com o Virtual Boy? Doideira. E aqui acho que é aquele GameCube tonado lá. Vamos lá, vamos ver então. Ele falou, eu tenho tantos videogames. Ele falou que ele percebeu que ele tinha muita coisa, que ele queria jogar. Tipo, ele tinha tanta coisa que ele percebeu que ficava difícil dele jogar. Olha o tanto de coisa que ele tem, ó. Isso aqui é MSX. Não sei se vocês estão vendo. Ou eu vou manter tudo e adicionar mais switchers e, claro, mais convertidos também. E ele falou que foi adicionando mais switchers e conectando tudo a uma TV só. E aí ele conseguiu... Ele falou que tem um monte, mais cem. E ele falou que ele consegue jogar tudo conectado de uma só vez. E vocês vão de um setup especial. Ele falou que essa é a área principal. É onde tem o switcher. 16 e 1. Ele falou que tem outro switcher ali. Nossa, ele tem um... O switcher dele vai pro computador. Pra ele saber o que tem conectado, ó. Nossa, só ali, ó. Ele tem 2 e 16. Tem 2 e 16 ali. Vai vir direitinho. Todas as consoles são as mesmas. Tudo. Xbox Series. Mesmo Playstation 5. Caramba, mano. Você pode ver aqui o Nintendo Switch. O OLED model. O latest. O Nintendo Wii U. Ele tá falando que eles têm conectado. Ele vai ligando, né? Eu uso um converter aqui. 64. Falou que eu uso um... 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 Provavelmente para HDMI. Olha o Atari. Eu tenho... Playstation. Aqui. Playstation 1. Playstation 2. Então, Playstation 1. É o RCA. Número 2. E o número 1. Número 1. E o número 1. E o número 1 do switcher. Número 2, né? Outro. RCA. Número 3. Eu acho que ele montou uma tabela do Excel. Eu tô chutando aqui. Eu acho que ele montou uma tabela do Excel pra ele saber qual que é o switcher. E qual que é o número do botão que ele precisa apertar. Pra saber de qual console que é. Então, ele vai lá na tabela do Excel dele. Aí ele vê. Ah, switcher número 2. É o botão número... Sei lá. 5. Esse é o videogame. É o play 2. Sei lá. Aí ele vai no switcher número X. E vai lá e aperta. Pra ele saber qual que é qual. Senão ele ia ficar perdido. Aí ele não ia conseguir ligar nada, né? Ele ia ficar perdido. Mas ele... Tem gente que coloca adesivinho também. Então, por exemplo, aqui, ó. Tem gente que coloca umas etiquetas. Assim, ah, Super Nintendo, Mega Drive... Sabe? Pra conseguir saber qual que é qual. Porque tem o switcher que é automático. E tem o switcher que é manual. Esses aí, aparentemente, que ele tá usando são os manuais, né? Então, você precisa saber. Que é o Neo Geo aqui. Neo Geo. O Neo Geo é esse. Ele tá usando o Everdrive aí. Super Nintendo. É o número 7. Aqui. Vamos lá. Power on. Número 7. Para mim. Top Gear! Ele tá representando o povo brasileiro. Olha aí, galera. A gente fala que o gringo não joga Top Gear. Esse aí tá jogando. Só que ele não é americano, né? Acho que ele é árabe. Um negócio assim. Então, a gente descobriu que lá parece que Top Gear faz sucesso. Diferente dos Estados Unidos. O primeiro console de todo o tempo. Número 1. Sempre. 永遠o. Seguista, gente. Esse aí é seguista. Olha aí. Olha aí. O Celso tá pulando de alegria. O colecionador. Eles todos loucos vendo esse vídeo aqui. Porque o tio das Arábias é seguista. Deu até um beijo no Megão. Melhor console de todos os tempos aí. E ele tem mais de um. Você tá vendo que ele tem aqui outro. Com o 32X e o caramba. Só que tem uma diferença. Esse do lado direito. Ele é o Genesis. Né? Mega Drive americano. E do lado esquerdo. É o japonês. É o japonês. Tá com até uma fita japonesa aqui. Acredito que seja isso mesmo, tá? E ele tem um Wonder Mega. Se eu não me engano aqui embaixo. Acho que é o Wonder Mega. Nossa. Doideira. Bom. Ele é curto SEGA. Vocês estão vendo aí. SEGA Genesis. SEGA Genesis. Ele falou. Se eu quiser alcançar o 444, eu preciso usar o whole room. Então, eu tenho diferentes áreas. 4 minis. Cada um inclui 8 minis. Volta aqui. Se eu quiser alcançar o 444. 444. Então, ele tem 444 consoles conectados ao mesmo tempo, tá, galera? Que é muita coisa. Ele falou que se ele alcançar todos... Eu tenho que usar o whole room. Ele tem que usar o quarto inteiro. Então, ele tem áreas diferentes pros minis. Cada um com oito jogos. Para computadores. Para computadores. Para computadores. Coisas consolizadas. Arcades. Black & Play. HDMI sticks. E assim por diante. Ele falou pra várias coisas. Uma coisa importante. Você perceber aí. Os cabos todos escondidos. Eu usei tudo o que tinha disponível no mercado. Para organizar os cabos. Para ter um setup. Não só para jogar. É como um museu. Não só para jogar. Mas também como um museu. Ele falou que demorou um bastante tempo para ele conseguir isso. Ele está muito feliz. E orgulhoso de ter conseguido o Guinness. A maior quantidade de jogos conectados a uma só TV. 444 consoles. Todos diferentes uns dos outros. Todos jogáveis. E ele falou que vai voltar. Então, cara. A coleção insana do... Do cara das Arábias. É, acho que é das Arábias. Sei lá. Com trocentos consoles conectados ao menos. 444 consoles conectados ao mesmo tempo. Em uma só TV. Eu fiquei espantado. Como é que ele conseguiu esconder os cabos, maluco. Eu aqui na minha coleção simples. Perto desse cara. Eu não consigo... Dificilmente consigo esconder os cabos. Principalmente porque... Eu nem fiz. Na verdade, eu trabalho de esconder os cabos. Porque eu tenho que utilizar toda hora os consoles. Para colocar aqui no computador. Para gravar algo para vocês. Então, se eu esconder os cabos. Fica muito difícil de eu tirar. Eu não sei se eu tivesse cabos adicionais. Só que são bem caros. Então, por isso que eu não tenho cabos adicionais. Fica muito difícil de eu fazer esse negócio de esconder os cabos. Assim. Mas, cara. É assustador. Como é que o cara conseguiu... Cara, o que deve ter de cabo? Escondido? Não deve ser brincadeira, maluco. O que ele fez realmente... Deu um trabalho absurdo. E vimos que ele é um... Fã da SEGA. Absurdo ali, né? O cara gosta da SEGA. É uma parada bem bacana também. Tá bom? E se você gosta de detentores do Guinness. Eu vou colocar aqui para você o cara que tem a maior coleção de games. Então, a maior quantidade de jogos diferentes. Vou colocar aqui para você. E do cara que tem a maior game room. Esse cara tem a maior game room de tamanho. Game room enorme e tal. Vou colocar aqui para vocês também, tá? Então não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Que ajuda bastante. E até a próxima quest. Tchau!